Hora do recado do telespectador. Eu não pedi parabéns para o governador Valadares, mas entendo que muita gente deve mandar mensagem hoje falando isso, né? 33 9, 9, 1, 11, 14, 43, traz pra mim. Vamos divertir um pouco aqui, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sou a mãe do Gabigol e sua fã. Essa na foto é a dona Cléria, que mora no bairro Otinópolis, e pediu pra falar que é sua fã e do Gabigol. Não, ela pediu pra falar que é fã minha só. É, como a senhora é a mãe do Gabigol, a senhora acrescentou aí, né? É, além de te assistir todo dia. Beijão, Nico. Manda um alô pra ela aí. Beijo. Aí, ó, que gracinha a dona Cléria. Me assiste lá no Tinopão, tá agendado uns almoços lá, né, rapaz? É, eu vou lá no Tinopos. Próxima. Olha lá, olha o que os caras pegam aí, ó. Boa tarde, Nico Mendes. Aqui é o Lucas do Vila Mariana. Olha a resenha da live de agora a pouco, muito boa. Eu fiz uma live a pouco aqui, né? Um amigo meu fala assim, vai ter live ao vivo. Aham. Eu falei... Amigo meu falou assim, ô Nico, você pode participar comigo de uma live ao vivo? Falei, se for ao vivo, amor. Eu fiz uma live ao vivo aqui. Manda um abraço pra minha filha Lívia. Estamos sempre acompanhando vocês. Deus abençoe. Esse aqui é quem tá me dirigindo ao DS. Vem aqui beijar aqui, ó. É, eu falei, volta Jairão. O Jairão voltou antes da hora. Mas não tá valendo ainda o Jairão, não. O Jairão tá de férias ainda. Aí, ó. Viva a resenha. Próxima. Ó, mas não cozinhou ainda não, ué? Pode comer cru? Vamos ver aqui. É, será que tá lá de baixo o joelho do porro? O defumadão? Vamos ver aqui. Porque ele não cozinhou esse negócio ainda não, ué? Deixa eu ver. Fala, Nico, tudo bem? Eu tô joia. Aqui é o Juliano de GV City. É GV City. Cidade de Governador Valandais. Eu sei que é de... É inglês, Lamonier. GV City significa Cidade de Governador Valandais. Pode falar GV City também. Estou passando pra parabenizar o melhor programa da hora do almoço. Aí, ó. A confusão, ó. A confusão. Colocou até em caixa alta. Sabia que aquilo ali significa a pessoa tá gritando? Falando mais alto, chamando atenção. É como se ela estivesse fazendo assim, ó. Estou passando para parabenizar o melhor programa da hora do almoço. E volta. E falando é almoço. Olha o preparado. Ah, tá preparando, Jairão. Aí, Jairão, o trupeco tá aí de baixo, Jairão. Tenha paciência. Assim que estiver pronto, eu te mando a foto. A foto? Mas, Juliano, que conversa é essa? Mas, essa mensagem veio toda errada. Seria assim, ó. Assim que estiver pronto, vocês podem vir aqui. Vocês são mil. Um abraço. Ah, Juliano. Você nem falou de onde é que você é, né, rapaz? Brincadeira, hein? Boa tarde, família abençoada do BG. Amém? Sou Ana Cristina do Barco Tiradentes. Estou ligadinha no programa. Agora, irei ver todos os dias. Pois fiz uma cirurgia, mas estou bem, obrigado. Ah, eu não queria que você tivesse feito a cirurgia. Mas, já que fez, melhoras pra você. E assista todos os dias. A gente acaba se vindo como analgésico também. Sabia, Lamonê? É. Próxima. Boa tarde, Nico. Não é Nico, não, Lamonê. Meu amigo Nico Mendes. O que eu falei, Nico? Boa tarde, meu amigo Nico Mendes. Aqui é o Cacildo do JK3. Meu amigo Cacildo. Amigo, esse é meu amigo de infância, velho. Esse é fera. Manda um abraço pra galera da Pelada Amizade. Cadê o Pacumã? Ele tá aqui? Olha o Pacumã aqui, ó. Adilson Pacumã. Maleiro. É, eu sou dessa pelada aqui. Eu só não jogo. Eu vou lá, só na aula do churrasco. É lá no assentamento do Zéu. O que mais aqui? Cadê? Eu não reconheci o resto. Cadê o Cacildo? O Cacildo tá lá atrás. Cadê o Cacildo? Olha, Cacildo, você só tirou a foto? Mas vamos lá. Um abraço pra você e toda a equipe. Não me abandone não, meu parceiro. Tamo junto. Ô, Cacildo. Domingo que vem eu vou aí pra... Fala pro Pacumã, pra... Ele leva... Ele serve um negócio na panela de pressão. Antes do churrasco. Chama pela égua. Pela égua mistura... A gente fala bucho. O pessoal gosta de falar dobradinha. Dobradinha não, bucho. Bucho com feijão, beco, os outros negócios. Pela égua. É bom, menino. Ô, Cacildo, eu não te abandono não. Você tá doido. Olá, grande Nicomedes. É, eu tenho 1,88m. Tá achando o quê? Aqui é a Sebastião Gomes do Canaã, em Patinga. Sábado, dia 28. Foi aniversário de 4 anos da minha netinha Laís. Que é bonita ela, hein? E é uma... É princesa ali, Lama Neu? Princesa, né? Princesa. Manda um abraço pra ela. Ela sempre diz que quer ver você. Aí, ó. Respeita as crianças. Coloca no balanço geral. Pega a pilha do seu controle. Arranca a pilha. E guarda em outro lugar. E deixa as crianças em paz. Olha lá, ó. Esse jornal é show de bola. Merece nota máxima. Alô, presidente. Vai vendo aí. Vai vendo aí. Próxima, ó. Diretor. Diretor já falou. Não, daqui a pouco tem mais. É.